Um treinamento com mais de 2 mil homens da Marinha do Brasil, carros de combate, munição e veículos blindados foi realizado hoje perto de Brasília. Foi a Operação Formosa 2011. A ação que contou com tudo o que a Marinha tem de mais moderno e potente, quis treinar o grupo para atuar em situações de crise. Uma guerra em pleno cerrado. Parece até cena de filme. Na verdade é um treinamento, mas a munição usada por aqui é bem real. O objetivo da missão é retomar o território ocupado pelo inimigo. O veículo aéreo não tripulado faz o reconhecimento da área. O reforço vem do céu e da terra. Mais de 2 mil fuzileiros navais participaram da simulação, que contou ainda com 154 carros de combate, entre blindados, tanques, caminhões e viaturas leves, além de artilharia, apoio logístico e defesa antiaérea, com helicópteros e mísseis. É tudo o que a Marinha tem de mais moderno e potente. Os fuzileiros navais estão preparados para atuar a qualquer hora e em qualquer situação, tanto na cidade, quanto na selva, no cerrado, no litoral, em ações humanitárias ou operações de paz. Por isso, os treinamentos precisam ser contínuos, para que as tropas estejam sempre preparadas. O clima na região centro-oeste tem variações ao longo do ano e isso, de certa forma, possibilita o conhecimento de que influência essas condições operam, tanto no militar quanto no seu armamento e no seu equipamento. O que fizemos hoje na demonstração foi feito o tempo todo, do dia 18 de setembro até hoje. Então, a importância de vir, além dessa aclimatação, é a possibilidade de desenvolver um exercício tático com o emprego de munição real. Versatilidade. Os fuzileiros navais também estão capacitados para reconhecer e identificar agentes químicos, biológicos e radiológicos. Nós temos toda a estrutura para poder apoiar um ataque de defesa NBQR, tanto na parte de reconhecimento quanto na parte de descontaminação. E quando o assunto é ajuda imediata, é possível montar um hospital de campanha em menos de 48 horas. Uma estrutura semelhante a essa foi usada durante o terremoto do Chile no ano passado e também na região serrana do Rio, para atender as vítimas das enchentes. A ideia é um primeiro atendimento para aquele paciente muito grave, tão grave que não aguente nem o voo de helicóptero. Mas poderíamos fazer qualquer tipo de cirurgia. Se fosse um local isolado, um país sem condições, eu poderia fazer um apendicite, eu poderia fazer um parto, uma cesariana, uma colestectomia que é retirada da vesícula, enfim, poderíamos fazer cirurgia que se faz em um hospital de maneira comum. São realizadas pelo menos oito operações como essa por ano. Uma demonstração do poder de fogo da Marinha e também uma oportunidade de treinamento para novas missões. No Haiti estão cerca de 300 militares brasileiros. Agora, em outubro, segue um navio com 11 homens para o Líbano. Eles vão atuar na abordagem de embarcações suspeitas. Vai ser uma experiência, acho que semelhante à experiência que nós já temos no Haiti. Quer dizer, que essa missão de paz é a experiência mais próxima de uma experiência de combate que se possa ter. Então, você vai contribuir muito para o adestramento das quadras, dos navios das quadras. E tenho certeza que a semelhança que os nossos fuzileiros navais conseguiram no Haiti vai mostrar a eficiência e eficácia dos navios das quadras brasileiras num local longe do país e mostrar o nome do Brasil. É missão dos fuzileiros navais proteger áreas da Amazônia Azul, ilhas oceânicas e atuar em operações internacionais de paz e humanitárias. É missão dos fuzileiros navais.